Oi galera, tô desligando a moto aqui ó, agora são exatamente mais ou menos umas 6 horas da tarde Estou aqui no tribo de perus da fazendinha e tô parando aqui pra filmar umas das cenas mais ilusitadas que eu já vi na minha vida É, uma cena de amor, hoje por volta das 6 horas da manhã, eu tava passando por aqui ó, pelo tribo da fazendinha E tinha um cachorro morto, e o amigo dele, tava tentando tirar ele do local do acidente Tava chorando ó, e eu tô passando, era 6 horas da manhã, e agora eu tô passando aqui ó Às 6 horas da tarde, ele tá aqui ainda do lado ó, ele tá aqui ainda Negão, negão, olha, gente ele passou o dia todo aqui com o amigo dele, o dia todo ó Eu passei aqui, era 6 horas da manhã, e ele já tava aqui ó, ele chorou, ele chorou por causa do amigo dele Passou o dia todo ó, é uma das cenas de amor que eu vi na minha vida maior Desde as 6 horas da manhã, ele tá aqui ó, do lado do amigo E não foi embora, é 6 horas da tarde, eu passei aqui ó, 6 horas da manhã, ele tava aqui ó, chorando Tentando tirar o amigo dele E agora eu tô voltando, 6 horas da tarde, ele tá aqui ainda ó Já passou de mar e tava aqui também Ó, o pessoal viu, não tava aqui gente? É uma das maiores cenas de amor que eu já vi na face da terra Que todo ser humano podia ser assim né? Pena que eu não posso fazer nada, não tem como eu levar Negão, fica com Deus tá? Falou gente, só um depoimento Ele tá tentando arrastar o amigo, olha Olha, olha gente, ele tá tentando arrastar o amigo dele Olha Desde manhã Desde manhã ele tá tentando arrastar o amigo dele Queria ir lá, pô, em algum lugar, tirar daqui Ele tá aqui, Francisco Desde manhã ele tá aqui com ele, ó Olha que judiação gente, olha Desde judiação, ó Desde manhã ele tá tentando arrastar o amigo, ó 6 horas da tarde, não dá pra acreditar, cara Não dá pra acreditar nisso, ó Todo mundo tá vendo Não dá pra acreditar Você segura aqui pra mim que eu vou tirar daqui Só se não vai Eu vou tirar daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei o que fazer, não tem como eu enterrar, eu tô no meio da rua É das coisas que mais me emocionou na minha vida até hoje Negão, o que a gente faz? O que a gente faz com ele, Negão? Ahn? Gente, eu vou parar de gravar que eu não aguento, entendeu? Eu me emociono muito com essas coisas